Ele é membro do Corpo de Bombeiro, é cantor, compositor e evangelizador. Jesus que tributou em troca sua redenção, morrendo inocente numa cruz. Estamos recebendo também no Raízes o Zé Santana, cantor evangélico da cidade mesmo, Zé? Zé Santana, cidade de Juiz de Fora, mas há quatro anos eu estou residindo aqui em Manhuaçu e estamos aí fazendo algo sem. Onde se perdeu o sentido do Natal? Quem sabe naufragou no mar do esquecimento? Deus com seu amor quer hoje nos dizer Natal é ter Jesus no coração No meu CD você vai ter dez músicas, as dez músicas de minha autoria. Além de cantar, Deus me deu também esse privilégio de ser um compositor. Então você vai estar adquirindo meu CD e levando para sua casa um CD com dez músicas de minha autoria. Natal é ter Jesus no coração Jesus Vou dizer o seguinte, que o meu ministério ele teve começo ainda no ventre de minha mãe, né? E no meu lar, na companhia de meus pais, eles sempre faziam culto domiciliar, né? Com a gente, junto dos meus irmãos. E foi ali que eu fui aprendendo não só a palavra de Deus, mas também a questão da música. Eu sinto medo Só de imaginar que Deus não está comigo Tem gravadora? Tem tido algum apoio? Não, na verdade ainda não tem gravadora, né? Trata-se de uma produção independente ainda. Até o Senhor Jesus abriu uma porta aí pra gente numa gravadora, né? Mas por enquanto a gente tá na produção independente. Já fui me envolvendo desde cedo com música, no meu próprio lar, tudo que teve começo no meu próprio lar. Como posso caminhar se não tenho Jesus pra me sustentar? Sem Jesus não existe paz Sem Jesus eu sei que estou sem vida O Zé, além de cantor, você é bombeiro também? Sim, bombeiro militar. Quero aproveitar esse momento agora pra estar mandando um abraço Para o nosso comandante, Tenente Nunes, extensivo a todos os companheiros de trabalho lá, né? Que Deus possa abençoar o nosso pelotão, né? Nos dando força, vigor, sabedoria nos atendimentos à ocorrência, né? E que a população também ore por nós, né? E ajude a nossa corporação a desempenhar um brilhante... Ter ao lado de Jesus é bem melhor Os meus contatos, o telefone, eu tenho um celular, 9116-5634 Ou através do meu site também, www.uziel.com.br Aí lá você vai ter um link de contatos onde você vai poder estar fazendo os contatos Me convidando pra ministrar na sua igreja Vai ser pra mim uma honra Só Jesus, só Jesus Cristo pode dar a paz que eu procuro Prefiro esquecer o que há de volta ao mundo Viver ao lado de Jesus é bem melhor E o programa Raízes vai ficando por aqui Prometendo voltar na próxima semana Espero que tenham gostado Até lá